Quem ama não trai, quem ama divide. Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Após cinco anos de casados, é requerido o processo de abertura do divórcio consensual, mas assumindo o compromisso de se reconciliar dentro das normas do Estado brasileiro. Todo casamento se desgasta. Eu e meu marido, a gente passou por tantos momentos difíceis, sabe? A gente conseguiu superar também. Eu acho que vocês podem. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. O divino amor é aqui? São os nossos convidados. O amor não é invejoso. Não se porta com indecência. Quem ama não trai. Quem ama divide. O divino amor. Radical, livre e secreto. Eu pedi um sinal. Eu ganho isso. Infertilidade. Pois eu quero falar com o seu superior. Meu superior não é desse mundo. E seu superior é de onde, então? Tem algum recado de Deus no estudo que eu não tô conseguindo compreender. Quem ama acredita. E quem acredita tem fé, Danilo. Fé? Será que amar demais é o meu pecado? Quem ama não trai. Quem ama divide.